Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo o mesmo vídeo pra vocês Hoje, galera, eu estou trazendo uma nova addon de Naruto É uma addon de Naruto até que bem pequenininha e bem leve aí Pra rodar em qualquer celular, até não que seu Galaxy Pocket pequenininho, tijolinho, vai rodar tranquilamente, galera É uma addon bem leve e bem legal de Naruto que tá na sua segunda versão Peço apoio de vocês também pra deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito E compartilhar o vídeo com todo mundo, então bora pra addon E quem puder também ajudar o canal se tornando membro vai ajudar demais Então galera, primeiro, aqui temos aqui o Chakra Ryuga, o Mini Chakra, o Mega Chakra, a Maldição do Ódio Chakra Ochiha e Chakra Getsurigan Sim galera, esses são os modos que tem aqui De mob, galera, vocês vão ter três tipos de mob Primeiro vai ter o dono aqui da addon, que é esse daqui, que eu acho que ele só vai te dar Chakra Deixa eu ver aqui rapidamente Deixa eu ver aqui, vai, vai, vai É, ele não dropou nada Tem aqui o Uchiha Tá correndo, o Uchiha corre da gente Aqui vai dropar Chakra, o Senju que vai dropar Chakra, Senju Chakra mais Senju aqui, ó Mini Chakra e o Ryuga Bem legal mesmo, esses são os três mob que vocês vão encontrar aqui na addon Poucos mobs por enquanto e tal Vamos pros modos Primeiro galera, o primeiro modo que temos aqui é o Byakugan Ativa, ó, o designzinho bem básico, bem legal mesmo e tal Ficou bonitinho mesmo assim, ó, bem simplesinho, mas não tem mais nada que atrapalhe É bem legal mesmo, muito top mesmo Temos também galera, o Jogun Aí o Jogun é um pouco mais quadrado, diferente do outro que era redondinho Esse Jogun é quadrado, bem legal, bem simples também E muito fera também, ó, designzinho bem top mesmo Temos também o Getsurigun aqui pra você tá utilizando aqui, ó, também outra versão quadrada, mais quadradinho e tal Bem legal, no meu olho fica estranho, mas tirando isso ficou bem top mesmo, até Olha os olhos, ficou bem até em HD, bem feito, então Muito top também Temos também aqui o Mangekill do Itachi, ele tá bugado E aí tem o Mangekill do Sasuke aqui galera, ó, Mangekill do Sasuke Olha, tá muito bonito os olhos do Mangekill do Sasuke, tá muito perfeito, sério Olha o design, ficou muito lindo, lindo, lindo demais O do Sasuke realmente surpreendeu, parabéns Realmente, olha o design muito bem feito, a sobrancelha, os olhos, o contorno, o dedo, o olho tá muito bonito mesmo galera, muito bonito Aí tá, aí além disso daqui, vamos ter que o Mangekill do Kakashi Aí o do Kakashi do Obito, basicamente, vai virar praticamente o Obito aqui, ó A máscara ficou bonito, o Mangekill também ficou bonito Tá, o ruim é que você fica todo laranja, mas tirando isso, o resto tá realmente muito bonito e muito legal também E também temos aqui o Mangekill do nosso querido Madara, que como era o Tensei, muito legal, bem simples, mas bem bonito, tá Muito top, eu gostei bastante Temos também aqui galera, o Sharingan de um Tomoe pra você utilizar Ele é diferente dos outros, ó, meio redondinho e tal, bem legal Sharingan de dois Tomoe também vai ter O Sharingan de dois Tomoe já é um olho mais um pouquinho mais regalado, assim e tal, bem legal também E temos também o Sharingan de três Tomoe aqui e tal, que é, cada olho é diferente, sério, nenhum olho é igual Mas muito legal, bem top mesmo, bem simples, mas bem legal também o olho do Sharingan de três Tomoe Então galera, basicamente, essa é a do Naruto, é um Adam realmente bem pequenininha mesmo, assim, não tem muita coisa e tal Mas é um Adam pra você que quer jogar uma versão mais, um Adam mais leve aí Eu recomendo essa Adam realmente, eu recomendo essa Adam, que é um Adam bem mais leve pra você tá jogando Agora galera, o vídeo não passa, passa como baixar e instalar, então bora Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou Aí vocês vão, opa, não deu certo Vamos clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar nove segundos e depois desses nove segundos vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar Tá galera, vamos esperar esses nove segundos que já tá terminando galera Ok, dá dois cliques agora Voltem, qualquer coisa, voltem Opa Agora deu certo galera, entramos aqui, ó Fez automaticamente, vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do Adam Assim, fácil e rápido Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download Vou entrar na sua pasta de downloads Só um minutinho que eu tô entrando galera Então vamos aqui Downloads E vão clicar em cima do Adam que vocês querem tá instalando galera Então galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu Adam Basicamente, você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo que você já tenha Vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o Adam Ativar, tá? Caso o Adam só tenha textura, ok Já ativou, aí vocês fazem um reto Mas caso o Adam tenha textura e pack Que a maioria dos Adams tem Mas você confere Vem aqui, ó Tá, tem que ser a imagem igual dos dois E confere o nome pra garantir, ó Hiro Hiro Isso vale pra qualquer Adam, tá galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência Porque ativa a escolha sua E ativem aqui a jogabilidade experimental Pronto galera, instalado Fácil e rápido da instalação do Adam, tá galera? Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo Pra tá baixando esse Adam muito fera mesmo Falou e até o próximo vídeo